As chamas gigantescas estão de facto a progredir e continuam fora de controlo no estado de Alberta, no Canadá. O fogo avança para lá de Fort McMurray e as autoridades temem agora que atinja outros estados. O termómetro marcava ainda perto de 30 graus este sábado. Os ventos de 40 km por hora ajudavam as chamas a avançar para florestas que não vêem chuva há dois meses. Ainda esperamos que o fogo cresça para o nordeste. Acreditamos que há uma forte possibilidade de o fogo chegar à fronteira de Saskatchewan esta noite. Esperamos um comportamento extremo do fogo durante a maior parte do dia nessas áreas de floresta, que continua a afastar-se das comunidades, mas será mais um dia difícil para os bombeiros. As chamas continuam a afastar-se de Fort McMurray, mas ameaçam ainda polos importantes. Obviamente que este fogo está a afetar as operações de energia na região. Ontem, a Suncor começou uma evacuação preventiva dos seus funcionários não essenciais nas instalações e de civis de Noralta Lodge. O local pode ser ameaçado pelas chamas. A situação é catastrófica. Já arderam mais de 1.500 km² de floresta, o correspondente a uma área equivalente a quase 15 vezes a da cidade de Paris. Existe a possibilidade de que chova nos próximos dias, mas poderá não ser o suficiente para apagar as chamas.